Eu não sei se a maioria aqui vem acompanhando o drama do Manchester City, né? Um dos novos ricos do futebol mundial, que já se estabilizou completamente ali dentro da hierarquia do principal campeonato de clubes do mundo, da principal liga do mundo, que é a Premier League, e ele vem com risco de uma posição muito severa em relação a um descumprimento do fair play financeiro, que é uma série de regras tanto da Federação Inglesa, tanto da UEFA, que é a Federação do Continente Europeu, e o Manchester City, por todo o investimento que recebe do fundo árabe, do seu principal investidor, ele burlou ali várias situações que hoje podem botar o Manchester City até mesmo em uma segunda divisão, ou até mesmo sendo expulso da Premier League por ter rompido ali uma série de situações por mais de 100 vezes. Eu já fiquei pensando muito nessa situação e eu fiquei pensando, cara, como é que seria se a gente tivesse fair play financeiro no futebol brasileiro? Como seria a vida do Atlético se a gente tivesse esse fair play financeiro, esse controle maior no futebol brasileiro? Será que o Atlético se daria bem com essa situação? Será que o Atlético sofreria com essa situação? Vamos ter uma ideia melhor agora, que eu acho que a gente consegue planejar a longo prazo um cenário muito positivo, já que se discute uma liga voltada para os moldes da Premier League, cada vez mais se busca um controle maior das dívidas dos clubes, até mesmo com a lei da SAF, então não sei se a gente vai se aproximar ao nível de ter o controle que os clubes europeus têm, o controle que principalmente na Espanha se tem pelas dívidas com o Fisco, qualquer movimentação ali, que realmente ela é vista de maneira muito mais rigorosa, mas assim, esse cenário hipotético eu acho que o Atlético se daria muito bem no futebol brasileiro, junto a clubes que querendo ou não estão estabilizados. Mas se entendendo primeiro o que é o fair play financeiro. Um conjunto de regras criadas pela UEFA que busca evitar o gasto desenfreado dos clubes, mantendo a saúde financeira. Primeiro ponto, acho que dá para entender. Desde 2013, os clubes passaram a ter uma gestão por princípios, não gastar mais do que ganho. Mas calma, existe um limite, o máximo de 5 milhões de euros por déficit. Um limite bem pequeno, mas se o clube arrecada 100 milhões, ele pode gastar 105 milhões. Mas é óbvio, quanto mais ele se manter ali dentro de um limite, dentro da sua capacidade de arrecadação, eu acho que o clube passa a se virar melhor, eu acho que o clube passa a ter uma noção melhor do que ele pode entregar, do que ele pode fazer, sabe? Só que no futebol brasileiro é muito diferente. No futebol brasileiro é completamente diferente. Eu peguei uma pesquisa da temporada de 2021, que é uma média em relação à dívida versus receita. Quanto os clubes gastam mais do que arrecada. Lembrando, temporada 2021, não consegui encontrar essa pesquisa atualizada, podemos dizer assim. E tem alguns números aqui bem expressivos. Por exemplo, o Galo, você tem uma dívida 2.6 maior que a receita. E lembrando que em 2021 foi um ano histórico para o Galo. Foi um ano de títulos e títulos e títulos. Então assim, o Galo é para mim um dos grandes casos de dóping financeiro. Galo e Bragantino ali para mim são muito claros em relação ao investimento, tanto a Red Bull quanto o da Família Menin, MRV, Banco Inter, enfim. O Corinthians, ele tinha naquele momento uma dívida 1.85 maior que a sua arrecadação. Então quase duas vezes maior. E a gente está falando de um dos times que mais arrecada por bilheteria, por venda de jogador, por contratos de televisão. A gente não está falando de qualquer time no futebol brasileiro, a gente está falando de um time expressivo. O Fluminense, duas vezes maior a dívida em relação à receita. Aí você tem clubes que hoje já receberam aporte de safra. Por exemplo, o Cruzeiro, que é uma dívida sete vezes maior que sua receita. O Botafogo, a mesma situação. O Vasco, quatro vezes maior que sua receita. Então assim, a gente consegue constatar que tinham clubes que passavam do limite, como é o caso de Galo, como é o caso de Corinthians, como é o caso de Fluminense. Gestões zero saudáveis, gestões zero sustentáveis. Aí você pega. Pô, vou jogar contra o Corinthians fora de casa. É um time que, querendo ou não, essa irresponsabilidade financeira potencializa o time adversário. Então é um atlético, que a gente vai ver aqui, que ele se mantém saudável, com uma diversidade de receitas interessantes, ao ponto de, não é o atlético que seria muito melhor, os outros times que seriam piores. Esses casos aqui de Cruzeiro, Vasco e Botafogo mostram também a necessidade que esses clubes tinham em relação à safra. Senão, claramente, esses clubes iam falir. Eu peguei o custo, só por curiosidade aqui, a dívida do custo em relação à receita quase quatro vezes maior também. Quase um número de Vasco, que era um time que precisou optar pela gestão de uma safra, pela gestão da 777, senão ele ia acabar falindo. Mas tem clubes que são exemplos nesse sentido. Por exemplo, a dívida do Palmeiras em relação à receita do Palmeiras é só 0,44 maior. Então, eu acho que é uma questão quase de gestão fiscal, de pagamento parcelado, sabe? O Flamengo era o time com as dívidas mais saneadas, 0,30 maior. O Atlético, 0,68. O Grêmio, 0,81. Então, você tem bons casos no futebol brasileiro. Você tem casos exemplares no futebol brasileiro, de boas gestões, de times que conseguem gerir muito bem. E o Atlético, ele está dentro desse patamar ali de exemplo de gestão. Ele está dentro desse patamar de clube que não sofreria nenhum tipo de sanção com o FAPP financeiro no futebol brasileiro. Mas olha para os concorrentes ao lado. Times que estão do nível do Atlético nessa temporada. Por exemplo, como é o caso de, sei lá, Corinthians. É um Corinthians que, de temporada em temporada, vem aumentando sua dívida. De temporada em temporada, vem recebendo perdões fiscais, muito pela questão do estádio. De temporada em temporada, vem aumentando ali a sua folha salarial. Mesmo não tendo esse aumento de receita, em alguns anos tendo até queda de receita, o Galo é o grande exemplo disso. A gente acabou de falar aqui de 2021. Talvez se o Galo não gastasse essa grana absurda em relação à receita que ele tinha, quase o triplo, talvez o Atlético pudesse ter um título a mais de Copa do Brasil. Se o Galo fosse um clube minimamente coerente com a sua receita, o Atlético poderia ter levantado um título importante a mais para a sua história. Então, assim, repito, não é que o Atlético teria um time maço. Acho que o Atlético continuaria com um time muito bom do nível que é hoje. Eu acho que o Atlético continuaria com um time muito bom com as possibilidades que ele tem hoje. Ah, Thiago, mas são poucas possibilidades, não é um time que... Isso aí é outra história. Mas é um time que hoje bota o Atlético numa final de Libertadores. É um elenco que bota hoje o Atlético, trinta e poucas rodadas numa zona ali de briga por título brasileiro, mas ali entre as primeiras posições, sabe? Então, eu acho que o Atlético, ele conseguiu conquistar essa saúde financeira de maneira muito correta, de maneira muito positiva. E, assim, as mudanças que vêm ocorrendo no futebol brasileiro, elas encaminham para um olhar mais rigoroso para essas dívidas. E eu acho que o nível que o Atlético alcançou, tanto em questão de gestão, quanto em questão de time, ele vai ser... O Atlético, ele vai ser invejado pelos outros clubes do futebol brasileiro. Já dá para dizer isso. Não adianta chegar um gringo como o John Textor, ou uma empresa como a 777, ou o Ronaldo da vida, botar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se essa gestão não for sustentável, se essa organização não for sustentável, e não é um contrato de 30, 40, 50 milhões de patrocínio que faz uma gestão ser sustentável, em algum momento esses caras, eles vão sair. Em algum momento esses investidores, eles vão deixar o clube. E é a partir dessa insegurança que o futebol brasileiro, eu acho que ele vai se tocar. Mas o Atlético, ele já está tranquilo na dele. O Atlético, ele já tem uma variedade de receita. O Atlético, ele busca uma SAF para aumentar a variedade de receitas, para aumentar essas receitas. Não é que o Atlético só tem essa opção. O Atlético vende bem, o Atlético tem premiação, o Atlético tem a baixada, o Atlético tem 40 mil sócios torcedores, o Atlético tem alguns patrocínios. Não é um clube top em relação a isso. Poderia ser melhor. Quanto que a gente dá porrada atrás de porrada na gestão de marketing do clube. Só que isso aqui que, por exemplo, a gente viu o João Fluminense gastando duas vezes, o que é recado, a gente nunca vai ver do Atlético. Porque o Atlético, ele sabe que é através da organização que ele chegou no topo. Então, não adianta ficar cobrando o reforço de peso. Não adianta ficar cobrando, sei lá quem, sei lá quem, sei lá quem. Se no final das contas, é a maneira como o Petralha governa o clube. É a maneira como o Petralha lidera o clube. Que faz o clube ser um verdadeiro exemplo. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo um pouquinho diferente. Viajei um pouco aqui nesse mundo de fair play financeiro. Mas é que eu acho que o Atlético seria beneficiado se a gente tivesse fair play financeiro no futebol brasileiro. O Atlético, ele é um clube muito bem visto, até por esses fatores externos que chegam cada vez mais no futebol brasileiro. Como é o caso das SAFs, como é o caso desses investidores. Eles olham para o Atlético e falam Caraca, que clube positivo, tanto na gestão esportiva quanto nessa gestão econômica. E o crescimento ele vai vir. A melhora ela vai vir. Ela não precisa vir de imediato. A melhora ela vai vir. Tenha um calmo.